Quando é que você chega amor, tô com saudade de você Já me arrumei inteira pra te receber, eu quero tanto passear contigo Quando é que você vem amor, meu coração chega a doer Se tu demora o dia acaba e faz chover, eu tô querendo te abraçar faz tempo Eu quero tanto levar você pro mar, pra gente se banhar Deixa meu beijo no teu beijo e na hora colado até o sol cansar De ficar acordado, e você vai lembrar Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim Vai se perguntar Quando é que eu vou chegar? Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim Vai se perguntar Quando é que eu vou chegar? Onde é que eu te encontro amor, tô ensaiando pra te ver Já procurei aqui nada de você, eu quero tanto me enroscar contigo Me fala que eu te acho amor e a gente pode se perder Invento um canto, uma viagem com você, tô te chamando pra mostrar meu mundo Eu quero tanto levar você pro mar, pra gente se banhar Deixa minha boca no teu beijo e na hora colado até o sol cansar De ficar acordado, e você vai lembrar Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim Vai se perguntar Quando é que eu vou chegar? Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim Vai se perguntar Quando é que eu vou chegar? Olha dentro do meu olho e não passa a vontade Olha dentro do meu olho e não passa a vontade Olha dentro do meu olho e não passa a vontade Olha dentro do meu olho e não passa a vontade Não, amor Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim Eu amo a Zana Vitória Oi? Eu disse que eu amo a Zana Vitória Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim Eu amo elas Quando é que eu vou chegar? Eu amo a Zana Vitória